E tem elenco do Homem-Aranha Longe de Casa revelando onde estão sendo as gravações. Se você estiver por perto, pode dar assistida, né? Até onde pode ir. É, essas coisas. Depois da vinheta, se o vídeo até o final, se inscreve no canal. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks não geeks, nerds não nerds. Você sabe que a gente descobre onde estão sendo as gravações pelas fotos do elenco. E a Zendaya postou uma na República Tcheca. É lá onde estão acontecendo as gravações de Homem-Aranha Longe de Casa, ou parte dela, né? Ou seja, vai ter aí por um monte de lugares. Você já viu aí vários lugares eles visitando pra gravar. E agora, República Tcheca. Se você tá lá, né? Você pode dar uma olhadinha. Agora só que tem aqueles limites, até onde o público pode ir. Mas às vezes eles pegam figurantes no meio da plateia. Vale a pena dar uma conferida.